Hoje eu só quero gostei, se arrumo eu tô chegando Bem preparada que a noite vai ser longa Eu faço acontecer, te deixo louca Vou me lambuzar no mel que sai da sua boca Pode confiar, tudo tem seu momento A chance vai ser mais do que perfeito Apaga a luz e deixa acontecer O clima tá quente, então deixa perfeito O cabelo tem cor da areia da praia No mar, vejo seus olhos azuis Terra no novo, mas minha vida tá nova Com a rua é lá, tudo fica blue Eu fico até sem ar, tipo no espaço Eu viajo parado, fico até baixo Eu fico alucinado, tipo no espaço Eu perco a noção, fico hipnotizado Hoje eu tô de boa, tô só indo atuar Eu quero ser feliz, beijar a sua boca Eu sou louco e você louca A gente se combina pra vida toda Hoje eu tô de boa, tô só indo atuar Eu quero ser feliz, beijar a sua boca Eu sou louco e você louca Eu sou louco e você louca A gente se combina pra vida toda Hoje eu só quero você Se arrumo eu tô chegando Vem preparada que a noite vai ser longa Eu faço acontecer, te deixo louca Vou me lambuzar no mel que sai da sua boca Pode confiar, tudo tem seu momento A chance vai ser mais do que perfeito Apaga a luz e deixa acontecer O clima tá quente, então deixa ferver Hoje o cabelo, tempo da areia da praia No mar, vejo seus olhos azuis É ano novo, mas minha vida tá nova Com ela, tudo fica blue Eu fico até sem ar Tipo no espaço Eu viajo parado Fico até passo Eu fico alucinado Tipo no espaço Eu perco a noção Fico hipnotizado Hoje eu tô de boa, tô só indo atuar Eu quero ser feliz, beijar a sua boca Eu sou louco e você louca A gente se combina pra vida toda Hoje eu tô de boa, tô só indo atuar Eu quero ser feliz, beijar a sua boca Eu sou louco e você louca A gente se combina pra vida toda